Um movimento de esperança Um futuro promissor A Cuaça é para viver Com o coração apaixonado Vamos nos unir Vamos vencer O desafio com determinação E a ação Vamos vencer A família, o emprego E a educação Unir os contos desta terra É a nossa ambição A Cuaça é para viver Com o coração apaixonado Vamos nos unir Vamos vencer Com o desafio com determinação E a ação A Cuaça é para viver Com o coração apaixonado Vamos nos unir Vamos vencer Vamos vencer Vamos vencer Com o desafio com determinação E a ação Vamos vencer Vamos vencer Vamos vencer Vamos vencer Obrigado.